Olha, pessoal, o João Dória pediu desculpas para a presidenta Dilma por ter chamado ela de ANTA. Você deve estar pensando que isso é uma espécie de reviravolta na política brasileira e que a gente possa estar ficando livre do ódio que tomou conta da nossa política. Mas não é nada disso não, gente. O Dória é um bom publicitário. Ele aproveitou aquele momento em que o ódio estava fazendo festa, aquele momento lá do fora Dilma, fora PT, e imitou o Bolsonaro e tentou virar uma espécie de novo opressor, novo anti-PT, novo anti-Lula. Só que não tem dado muito certo ficar do lado do presidente Temer. Não tem dado muito certo ficar do lado do PSDB. Então o Dória está tentando escapulir. E tem outro detalhe. Vocês acham mesmo que o consumidor do ódio, eu digo, o eleitor do Bolsonaro, vai deixar de ter Bolsonaro, o opressor, como presidente, para apoiar o João Dória? Então ele tentou tomar o mercado do ódio do Bolsonaro e não conseguiu. Agora ele está tentando escapulir de fininha. Ele está tentando conquistar as pessoas de bem. Então nesse momento você pode ver nascer um novo João Dória. Um João Dória de coração grande. Um João Dória bondoso. Um João Dória que quer o bem das pessoas e não o ódio. Quem sabe até um João Dória que não esteja planejando uma parceria política com o presidente Lula. Quem sabe, né? Mas pra cima de nós não, João Dória. Dessa vez, não deu. Muito obrigado, pessoal. E até mais.